Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Jogar o seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar Só pra sofrer de novo Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Jogar o seu jogo Eu vou estar onde você está Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo Dessa vez eu vou ignorar As mensagens, ligações carentes Eu não vou e não posso aceitar Tô tirando você da minha mente Pois tu só liga quando quer me usar Dá pra ver qual a sua intenção Tu me quer, mas não quer me amar A revoada sempre foi a opção Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Jogar o seu jogo Eu vou estar onde você vai estar Eu vou te provocar Só pra sofrer de novo Vou fazer do jeito que tu faz Vou tirar a sua paz Jogar o seu jogo Eu vou estar onde você está Eu vou te provocar Só pra sofrer em dobro Só pra tu não errar de novo O repertório apocalíptico, bebê Vem com o diferente gostosinho Eu vou te provocar